Está começando o Antenados na Geral pra todo o Brasil na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, que será sensacional. Vai ser uma aula aqui, quase uma EBD, que é um assunto muito interessante. E eu acho que assim, às vezes as pessoas nem se tocam ou pararam pra pensar sobre... A gente entende que o Espírito Santo e Deus derramou o Seu Espírito Santo e Ele habita em nós através... Enfim, a partir do dia do Pentecostes, em Atos 2. Antes disso, por onde andava o Espírito Santo? Em algum outro momento ele tinha algum contato desse com Deus? E como é que era a vida, o relacionamento, a nossa proximidade com Deus, antes e depois do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo ou do dia do Pentecostes? Nós vamos falar um pouco sobre isso, antes, durante e depois. O que aconteceu? O que mudou no dia do Pentecostes quanto ao nosso relacionamento com Deus, a nossa comunicação com Ele? Como era antes? O que aconteceu no dia? E o que se tornou depois? O que aquilo mudou no dia a dia espiritual e principalmente prático e ritualístico daquelas pessoas naquilo? Pra falar um pouco sobre o Espírito Santo, antes e depois do Pentecostes, recebo Ele que é pastor, presidente da primeira igreja Batista Jardim Terra Firme, também presidente da ordem dos pastores batistas do Brasil, sucessão Oeste Carioca. Estou falando do pastor Pedro Rodrigues, pastor Benino Altenados. Obrigado, é muito bom estarmos aqui novamente para compartilharmos e elucidarmos dúvidas, às vezes, dos nossos telespectadores. E o assunto de hoje é um assunto muito bom, pois o Espírito Santo faz parte do todo do cristianismo. Então, mesmo antes, mesmo lá, como nós vamos citar... O que aconteceu naquele reteté de Atos 2, hein? Vamos falar também sobre isso com ele, que é pastor e diretor do Seminário Cião da Igreja Nova Vida de Piedade, pastor Pedro Júnior, pastor Pedro Rodrigues, não tem nada. Ele, senhor semelhante, fala que teve um retetézão de Deus ali naquele dia, e mudou, mudou muita coisa. Ou não? Vamos ver a visão do pastor. Mudou, mudou, com certeza mudou. A gente agradece mais essa oportunidade, André, alegria, estamos de volta aqui. E vamos tentar esclarecer o máximo possível dessa questão. E, com certeza, primeiro conhecendo quem é o Espírito Santo. Eu acho que primeiro para a gente saber, ah, são os Espíritos Santos antes, são os Espíritos Santos depois. Quem é o Espírito Santo? Quem é essa pessoa Espírito Santo? E qual a sua ação hoje no mundo, na igreja, e o que foi lá no Antigo Pentecoste? Pré e pós Pentecoste. Vamos falar um pouco sobre isso, também recebeu ele, que é pastor-presidente da Assembleia de Deus do Ministério Ovas Purificadoras em Paciência. O senhor S. Cavalcante entende de retetézão também. E aí, bom tema. Bom tema. O Espírito Santo, ele é primordial na história da humanidade, na nossa vida, nos dias de hoje, no passado. Ele que também é questionado, algumas religiosidades chamam ele de força ativa. E a gente vai esclarecer que ele não é uma força ativa, ele é a terceira pessoa da trindade. Então, aqueles que buscam desqualificar o dogma da trindade, a doutrina da trindade, nós vamos ensinar que a trindade é uma realidade. Apesar de, muitas das vezes, a nossa compreensão humana não conseguir alcançar essas três pessoas que subsistem em uma, mas nós vamos falar hoje dessa terceira pessoa da trindade, que é importantíssima na história, na vida da igreja, no crescimento da igreja e na doutrina da igreja também. André, se você me permite, eu quero mandar um abraço para a missionária Marlene, ela tem 77 anos. Ela mandou uma carta para mim, falou, pastor Silvio, eu vejo sempre o senhor nas boas novas. E ela sempre, ela quebrou o femo, né, fez uma artezinha, quebrou o femo, está na cadeira de roda. E ela é assídua aqui, telespectadora, assídua do Antenados e gosta muito dos debates, tem aprendido muito. Uma mulher de Deus. Eu quero pedir também você mandar um abraço para a missionária Marlene. Mora em paciência. Missionária Marlene, um grande abraço, que Deus te abençoe, uma recuperação firme e rápida, em nome de Jesus, pastor Silvio, obrigado pela audiência, não tem nada. E ela vai aprender hoje então um pouco sobre o Pentecoste, ser cheio do Espírito Santo. Atos 2 fala muito bem sobre esse dia, que foi um dia principalmente para o pentecostalismo, é o nosso, é o dia D, onde o relacionamento nós entendemos, algumas pessoas entendem assim, mudou, um divisor de águas para o pentecostalismo no mundo. Mas a minha pergunta que eu quero falar aqui, nós entendemos, eu entendo o Espírito Santo, claro, como o Espírito do próprio Deus. O que ele coloca nas pessoas hoje, nós temos o templo do Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Segundo estudiosos e a nossa compreensão, nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. E a minha pergunta que fica é, pré-Pentecostal, onde nós vemos que houve o derramamento do Espírito Santo e ele passou a habitar dentro das pessoas. Antes disso, como era a ação do Espírito Santo? Por onde andava o Espírito Santo? Algumas pessoas entendem que estava com Adão e pecou e aí foi destituído do Espírito. Como é que vocês entendem a validade, a atuação e a existência do Espírito Santo antes do dia do Pentecoste? André, me permita que eu vou pegar o gancho aqui do pastor Sila, ele deixou um gancho espetacular aqui, o senhor viu? Obrigado. Então, a gente precisa primeiro entender o seguinte, quem é o Espírito Santo? Para a gente poder saber, depois a gente falar sobre a ação dele no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a ação dele hoje, a ação ministerial. Então, como o pastor Silas colocou aqui em produção, o Espírito Santo é Deus. É a terceira pessoa que compõe a pessoa de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ou o Pai, o Filho e o Espírito Santo que forma a pessoa de Deus. Mistério e que não há cristão nessa terra que consiga decifrar esse mistério. Esse é o mistério de Deus que a gente não compreende, a nossa mente ilimitada não vai compreender isso. Mas a gente sabe que os três concordam, os três são um, como o próprio Jesus falava, eu e o Pai somos um. Como é que você vai entender isso? Senão a gente não consegue compreender se somos um, porque compreende na ação deles. Agora, como que eles funcionam? Aí é que a gente vai tentar dar uma esmiuçada nisso, como eles funcionam. Como o Espírito Santo, como Deus funcionava no Antigo Testamento, como ele funciona hoje, principalmente depois do Pentecoste. Mas que eles são, concordo e tal, agora, eu vejo os três como ações ministeriais distintas. Assim como a igreja tem os seus ministérios, a pessoa de Deus, ela tem em cada pessoa da triunidade de Deus, essa ação ministerial. Agora, como isso funcionava no Antigo Testamento e como isso funciona hoje? Mas vamos lá, eu até entendo que a função não mudou necessariamente, continua a mesma em termos de qual é o agir, qual é a função, qual é o propósito. Eu vejo que mudou. Mudou e mudou muito. Mas uma das questões, eu acho que eu quero até abordar inicialmente, não é nem tanto a função dele, mas é a disponibilidade dele. Porque uma coisa, eu falo hoje, você tem Jesus, ele vive de mim, ele está disponível, ele está em dentro de mim. Eu vou no Antigo Testamento, a pessoa orar, Deus manda o Espírito Santo, ele não tinha o Espírito Santo disponível. Mas era diferente. Mas ele mudou, não, ele mudou, não, aí que está a diferença, aí é essa ação que mudou muito. Então é isso que a gente vai tentar esclarecer aqui. Era disponível no Antigo Testamento, pré-Pentecoste, por algum momento o Espírito Santo esteve disponível ao homem, porque eu vejo a ação de Deus botando o Espírito Santo sobre as pessoas, não dentro. Então assim, era a ação de Deus quando ele queria, na pessoa que ele queria, hoje não. Hoje está disponível para quem quer. No Antigo Testamento, entendo eu que não era assim. Sim, não, com certeza não era. Não havia uma plenitude de derramamento do Espírito Santo. Ele era dado por porção. Tanto que Eliseu, ele falou para Elias, que o Espírito estava sobre ele por porção dobrada. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas. Lá desde o começo. E o Espírito Santo, ele veio atuando, talvez de forma, nos bastidores. Ele não era o ator principal no Velho Testamento, ele era o Código de Juventus. Hoje ele está na plenitude. E lá no Velho Testamento, o Espírito atuava na vida de alguns homens para ações específicas. Por exemplo, quando Moisés foi construir o tabernáculo, Deus, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o Espírito de manusear a ferramenta, de confeccionar, porque aquelas pessoas foram dotadas por aquele Espírito. E ali era a ação do Espírito Santo. Para a construção do tabernáculo. Para alguma coisa santa. Isso. Para as coisas específicas da obra de Deus. E a gente tem que tomar cuidado, porque muitas das vezes na Bíblia a gente vê a palavra Espírito, e as pessoas entendem que ali é o Espírito Santo. O Espírito Santo na Bíblia está sempre com o E maiúsculo. Quando é o E maiúsculo, aí está falando da pessoa do Espírito Santo. Quando é minúsculo, ou está falando do Espírito, do estado de Espírito daquela pessoa, ou de um outro Espírito contrário. A Bíblia diz que havia ações de Espíritos demoníacos também, e a gente tem que diferenciar. Então, aquilo que o pastor Pedro falou, a ação do Espírito Santo no Velho Testamento, para hoje, ela mudou, sim. Ele era dado por porção, e aí cumprisse a profecia de Joel. Joel falou, e eles derramariam do meu Espírito sobre toda a carne. E esse derramamento do Espírito, gera alguns dons, visões, sonhos, que são ferramentas para a utilização da igreja. Discernimento do Espírito, e por aí vai. Então, o Espírito, só para concluir, pastor, o Espírito Santo hoje, ele vive a sua plenitude. Agora, há um questionamento. Ele foi derramado sobre toda a carne, ou não foi derramado sobre toda a carne? Vamos chegar lá. Uma prova da existência do Espírito Santo no Antigo Testamento, o pastor Silas já falou, lá no primeiro capítulo, logo, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mas depois Deus disse, façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança. Indica mais de uma pessoa. Então, trindade, né? Um Deus indivisível, um Deus que a gente não pode separar. Mas que também, eu acredito assim, na história, cada um vem trabalhando, não digo numa época, mas numa obra específica. No Antigo Testamento, é comum nós vermos um texto dizendo, o Espírito se apossou, tomou conta. Por exemplo, de Saúl. Saúl, o Espírito de Deus se apossou dele. E depois... Sansão também. E depois o texto diz que... Não, e depois o texto diz que o Espírito saiu de Saúl. Ou seja, entrava e saía. Eu vou chegar nessa. Vamos para um rápido break? E eu acho que nós concordamos no sentido... O Espírito Santo... Não, não, nem isso, nem isso, não. O Espírito Santo sempre existiu. E nós vimos isso e está lá em Gênesis. O interessante... O Espírito Santo, olha só, o Espírito Santo é Deus. Não, perfeito, perfeito. Não, porque o Espírito Santo é Deus. Ele é uma pessoa em particular dessa composição chamada Deus. Perfeito. E o interessante é que nós falamos aqui, e ele tem atuação no Antigo e Novo Testamento, porque a gente acredita que ele só entra em cena no Pentecoste e isso é mentira. A gente fala assim, ó, na sua plenitude, sim. Mas no Antigo Testamento, e existem vários versículos que comprovam, vamos falar de Moisés, vamos falar de Saúl, vamos falar de Sansão. Mas é interessante como a Bíblia coloca, se apoderou ou veio sobre eles. Nunca fala entrou ou habitou nele. Ele falou, veio sobre eles momentaneamente, porque Deus era assim. Escolhia esse cara, vou colocar o meu Espírito sobre ele para me comunicar e usar ele. Hoje é totalmente diferente. Mas pontos interessantes que a gente vai debater aqui no nosso próximo bloco é, o Espírito Santo não estava disponível para todos. Essa é uma pergunta que eu quero falar, porque se era Deus que escolhia a pessoa e colocava sobre eles, não tinha essa disponibilidade. Número dois, Deus colocava sobre as pessoas, era assim a atuação. E número três, assim como Deus colocava, ele também podia tirar. Aconteceu com Saúl. Assim como eu te coloquei, eu tirei, nós vamos falar um pouco sobre esses três pontos no próximo bloco. Deu a disponibilidade, Deus botar sobre e Deus tirar também o Espírito dele das pessoas. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí o antenado, volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus. E aí E aí E aí Tchau, tchau.